Meus irmãos, eu sou o pastor Ângelo Galvo. Quero recomendar o canal do YouTube da TV Missionária. Ative lá, se inscreva, ative o sininho. Deus vai te abençoar. Deus, queremos glorificar o Senhor por este culto. Nesta segunda-feira, que extraordinariamente estamos realizando para trazer uma palavra sobre o casamento, uma palavra sobre o divórcio, uma palavra sobre essa condição que tem maltratado muitos corações, tem escravizado muitas vidas, seja homem ou seja mulher, por causa da extrema religiosidade. E o tema desta noite é o divórcio. O divórcio é de Deus? É aceitável o divórcio por Deus? Um divorciado pode casar-se de novo? A salvação para quem divorciou? Há um preço a pagar, divinamente falando, para aquele que divorciou? Como Deus olha o divórcio? Então, eu quero, de uma forma muito clara, muito respeitosa, muito prudente, citar alguns textos bíblicos e condições de personagens bíblicos para ajudar as pessoas que estão vivendo esse dilema sobre o divórcio. Então, eu vou começar lendo pelo capítulo de número 19 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. E depois nós vamos ler, vamos citar Gênesis, vamos citar Romanos, capítulo 7, vamos citar também 1 Coríntios, no capítulo 7, alguns versículos. Não queremos ficar a noite toda aqui. Creio que em 40 minutos eu consigo expor o necessário para tirar as dúvidas das mulheres ou dos homens, ou até o próprio líder religioso que vive esse dilema. Por que se, sobre o divórcio, por que se falou tanto nisso ao longo dos anos, os homens, estigmatizou pessoas, excluiu pessoas da igreja, da sociedade, por um tal divórcio, que agora a igreja está tentando se reinventar. A igreja está tentando reaprender. Neste assunto, dentre tantos, este assunto é específico, porque há muitos descasamentos, há muitos obreiros se descasando, há muita gente sofrendo dentro da igreja, fora da igreja, por causa de textos isolados, de denominações contextualizadas, de uma forma errônea, um contexto que não existe. É uma contextualização pessoal. Usam versículos e trazem, segundo o seu raciocínio. Se a filosofia de alguém tendencia-o a não gostar, ou a não apreciar pessoas, em um segundo plano de vida, sentimental, com certeza, o seu idealismo, a sua filosofia, vai ser um peso grande na interpretação, na revelação da palavra. Outrora, se a pessoa tem uma inclinação de idealismo para favorecer a todos que se separam de você na igreja, ele vai deixar de colocar a palavra do Senhor acima de todas as coisas e vai filosofar. Embora vai parecer que ele está profetizando pela palavra. Então, eu quero com muito respeito as pessoas que, ao trói em aprender o errado, o ensino é errado. Prazer esse texto em que nós, nessa segunda edição do livro do Espírito Santo, nós dedicamos umas dez páginas a respeito desse assunto, casamento e divórcio. E, querendo Deus, de outubro, na Expo Cristã, iremos lançar alguns livros. Estamos orando pra Deus a partir do final de mês de junho. Eu quero me programar pra me trancar aí durante umas seis horas por dia, no mínimo só pra terminar essa escrita com a irmã Etienne. Se Deus assim permitir, que é uma que diagrama meus livros, faz a diagramação, me ajuda a não ser muito prolífico no texto. Então, você terá essa literatura à sua disposição. Tá bom? Então, eu quero ler a começar por Mateus 19. O versículo de número 4 a gente diz assim. Eu vou ler o versículo 3 também. Então, vieram a Jesus os fariseus para testá-lo. E perguntaram é listo ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Fariseu queria testar Jesus. Ele pergunta se era listo ao homem repudiar separar da sua esposa mandá-la embora por qualquer motivo. Aí, Jesus respondeu. Não lestes que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Jesus vai responder várias perguntas em um encontro com esses fariseus. e no verso 4 ele já está falando sobre a educação de gênero, a questão de homem com homem e mulher com mulher. Ele já está dizendo, se alguém te perguntar, Jesus nunca falou sobre o homossexualismo, o melhor texto bíblico, embora eu tenha N versículos, é o versículo 4 porque disse, não lestes que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará a mulher o pai e a mãe e se unirá. Portanto, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher. E serão dois em uma só carne. Verso 4 e 5 está claro que Deus, através de Jesus, o verso 4 e 5 marca na sua Bíblia. Desculpa, marca no seu celular. Aí não há pastinha. O melhor versículo contra os homossexuais. Não contra os homossexuais. Não contra os homossexuais. Contra a prática do homossexualismo. Verso 4 e 5 Deus está dizendo através de Jesus. Eu criei macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá. A mulher se tornará um só. Não tem conversa. Não tem Bíblia para a homossexual. Não tem assunto. Não tem resposta. Eu nem perco o tempo. Esse versículo está claro. Se não fosse tão claro pegar a Gênesis quando Deus cria o homem. Gênesis 2, 18. Deus já tinha criado o homem. Agora ele cria uma mulher. porque não era bom que Adão estivesse só. Então, olha que passagem forte. Se dissesse que não tinha no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, tem Enes, mas eu começo por esse. Se disser que não tem no Novo, tem Enes, mas eu começo por esse. Então, por que Deus não criou um outro homem? Não seria fácil ter criado um outro homem para Adão? Adão não tinha conhecido mulher mesmo. Para ele, quem sabe seria normal beijar na boca do outro homem, dormir nu com o outro homem. Não seria, porque ele não conhecia a mulher. Quem poderia acusar o dedo, apontar o dedo a Adão e dizer que Adão havia pecado? Que Adão estava pecando? Ele não tinha ideia, ele não tinha noção o que seria um outro ser humano a não ser ele mesmo. E se Deus não criou a mulher está enfatado, ele estaria enfatado a morrer, ao viver quantos anos fosse, somente sozinha e os animais. Mas se os animais já estavam procriando, evidentemente que Adão também teria, porque nós já dissemos isso, a ideia de Deus quando criou a mulher não foi apenas para a procriação, foi para a comunicação. Desejo de Deus que houvesse a comunicação, porque uma procriação de filhos sem comunicação entre o casal é uma casa desarrumada, é uma casa sob conflitos. O marido e uma esposa que não se comunica vai gerando filhos, eles vão vendo a revolta dos, vão ficando revoltados por ver o desentendimento dos pais, vão se tornando bandidos, vão se tornando isso, vão se tornando aquilo. A casa é o verdadeiro inferno. Então, antes de pensar em procriar, Deus fez com que ele se comunicasse, porque senão Eva já teria vindo grávida. Senão, Deus, quando criou Adão, já podia ter criado Eva e um monte de criança, concorda? Ou um monte de gente adulta, concorda? Porque ele criou Adão, já era adulto, agora cria Eva para procriar, era simplesmente criar mais gente lá. o mesmo Deus que fez o homem de barro, fizesse o resto da humanidade. Então, a primeira, o primeiro ato de Deus para que o homem tivesse acompanhado da mulher é para que os dois tivessem uma comunicação. E é pela comunicação que nós crescemos, que há harmonia entre pessoas, entre nações, até porque foi pela comunicação que o mundo foi criado. Hebreus 11, versículo 3, pela palavra, é pela comunicação. Verso 2, adiante, Gênesis 1, o mundo era sem forma, vazio, havia as trevas que paravam sobre as águas, e o Espírito Santo estava lá. E pela palavra, haja luz e houve luz. Então, a comunicação é o fator primordial para que um casal possa pensar em procriação. Então, quando nós lemos Gênesis e linkamos a Mateus 19, Romano 7, 1 ao 3, e 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 7, adiante, até o versículo 28, bem forte, nós vamos entender o que é divórcio. Porque há muitas pessoas, por desconhecer a palavra, porque eu sempre digo o que já ouvi, vocês já devem ter ouvido eu falar ou queriam falar. Um obreiro, a teologia não faz um obreiro, ela não cria um obreiro para a igreja, mas o obreiro faz teologia. Qual a diferença? Porque a teologia podem tentar abrir faculdades teológicas para criar um monte de pessoas cheio de literatura, conhecimento de livros. Então, a teologia vai fazendo obreiros que não têm chamados, mas os obreiros, quando eu digo obreiros que têm chamado, esses fazem teologia para ficarem mais preparados para lidar com o sobrenatural da palavra, as revelações da palavra. Então, é diferente conhecer um obreiro feito pela faculdade teológica e conhecer a teologia que está sendo bem manuseada pelo obreiro que a fez. Porque quando o Senhor está usando o Paulo para dizer que o obreiro no capítulo 2 tem que manusear bem a palavra, não é que ele saiba abrir de Gênesis a Apocalipse, é que ele saiba a revelação plena com interpretação lúcida da palavra, manusear bem. Ele sabe ler a palavra e explanar a palavra. É isso que Deus estava falando. Até porque na época de Timóteo e Paulo ainda não existia a Bíblia para ele manusear. Então, manusear a palavra era ouvir a ministração, ouvir os textos as palavras ministradas pelo apóstolo Paulo e que Timóteo entregasse bem, absorvesse bem aquelas mensagens e manuseasse bem. Então, já começa por aí. Tá bom. Então, vamos continuar o texto. Então, o tema de hoje qual é? Divórcio é de Deus. Quem casou e divorciou está enfadado ao inferno? não pode casar mais? Então, vamos lá à Bíblia. Então, no verso de número 6, então, já explicamos sobre homossexualismo, que não tem brecha para isso, você entendeu no verso 4 e 5 de Mateus 19. Verso 6, assim já não já não são mais dois, mais uma só carne. portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Verso 6, está claro, e isso é explícito, inquestionável, o que Deus uniu, o homem não separa. eu podia parar aqui e daria no exemplo, mas eu vou ajudar os neófitos, os estúpidos que querem discutir o que não sabem, aprenderam na sua denominação, na sua regra, algo tudo errado, e querem debater, ficar aí no feixe, debatendo, brigando, desculpe, eu nem perco o tempo, esses dias alguém foi debater comigo, eu simplesmente bloqueei a pessoa, vou perder meu tempo, eu vou descer o nível que a pessoa está, eu vou descer o nível do ignorante que insiste em ser ignorante, ah, porque a maioria concorda comigo, pô, eu não vivo pela maioria, eu vivo pelo soberano, é Deus, eu não vivo sobre sugestões, se o senhor é a senhora que a pastor está aí ouvindo a bíblia, não quiser, desliga, desliga aí, eu só não vou deixar você ficar aqui fazendo palhaçada a senhora ou o senhor querendo me confrontar, então eu vou pregar a bíblia, e graças a Deus, eu sou respeitado por conhecer a bíblia, não é de hoje não, são 21 anos de pastor, mas antes de ser pastor eu já pregava a bíblia e muita gente admirava o conhecimento, então não é dom meu, isso não é meu, isso vem de Deus, não é meu, então se o senhor não gostar da senhora, a senhora desliga, mas eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo, e eu sou da Assembleia de Deus, missão, pastor Zé Wélio, Belenzinho, e se alguém de lá não gostar e disser, olha, gostou do senhor, vai ter que despregar, porque senão nós vamos botar em disciplina, olha, não perca tempo não, antes de botar em disciplina, bota pra fora, antes de botar em disciplina, bota pra fora, mas esse assunto divórcio tá no meu livro, segundo o livro do Espírito Santo e eu preciso pregar, pra tantas pessoas que me perguntam e me questionam, e eu não vou aqui tolerar pessoas que se dizem conhecedores da verdade, e pregam injustiça, porque tem uma esposa a 40 anos do seu lado, a 70 anos do seu lado, tem um marido a 80 anos do seu lado e condena os outros sem conhecer a razão da Bíblia, sem conhecer de fato a palavra, pega textos e coloca aquilo guela abaixo, e aí, não só fazem pessoas sofrer, mas induzem elas a saírem da igreja, a deixarem de amar a igreja, porque parece que não há mais oportunidade pra elas, sou contra a libertinagem na igreja, mas também extremamente contra, muito mais, ao legalismo, arcaico de uma tradição estúpida, que não entende o texto como ele é, muitas pessoas fazem conturbações nas revelações bíblicas, porque leem centenas e centenas de livros, não seria nada normal e nem pecado, se antes de ler centenas de livros, lê assim a Bíblia, corretamente, mas não lê por ler, se humilhar para o Espírito Santo, que ele é que revela o texto, ele é que revela a palavra, ele é que ensina tudo, esse Espírito Santo abre o meu entendimento e me ajuda pra que eu não pregue de mim mesmo, pra que eu fale do Senhor e vidas sejam alcançadas, e tenho eu plena convicção que, como está em Apocalipse 22, qualquer um que alterar, inserir, ou tirar, qualquer palavra da Bíblia, a profecia, a Bíblia, apagará por ela, será cortado na árvore da vida, então eu vou ministrar o seu coração com responsabilidade, porque eu sei que você não pode me tirar do inferno e tampouco eu, nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel, se lá entrar por erro das escrituras, por isso que ser pastor não é nenhuma glória pro homem, não é nenhum estrelato pro homem, porque pregar a palavra é uma baita de uma responsabilidade, eu posso levar milhares ao céu pela ministração da palavra através do Espírito Santo ou milhares pro inferno, porque vão acreditar na minha verdade, nem sempre a minha verdade é verdade, e nós temos que aprender a diferenciar o real do ideal, vou repetir, nós temos que aprender a diferenciar o real do ideal, o ideal do real, o que é ideal ou o que é real? É muito importante, não está onde me sinto bem, mas onde eu estou bem, são duas coisas distintas, embora pareça parece não ter muita distinção, mas são coisas diferentes demais, então meus amados irmãos, nesse verso de número 6, o que Deus uniu não separa o homem, então agora é termos a consciência de qual é o casamento que Deus uniu, estou só começando a mensagem, só começando, esse livro estará na Expo Cristã, à disposição de todo mundo, o que Deus uniu o homem não separa, se o casamento meu ou seu ou de qualquer pessoa foi Deus a que uniu, não há homem que separa, quer dizer, não há ser humano que separe, não há ninguém que tem poder para isso, porque se Satanás bater na casa de um casamento unido por Deus, vem tempestade, vem ventos, tribulações, adversidades, e por mais que possa viver alguma crise conjugal, porque foram unidos por Deus, ninguém pode separar, se nós homens a imagem e semelhança do Senhor não pode separar, imagine Satanás, por que pastor? Ah, porque Satanás, em 1 Pedro 5, 19 adiante, o que que diz lá? O que que nós vamos aprender? Nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, então, é muito forte esse texto, olha, olha aqui, o verso de número o verso de número 8 está assim, sede sobras, vigiai, o vosso adversário o diabo, anda, em derredor, rugindo como leão, buscando em quem possa tragar, qual a solução? Verso de número 9, resistire firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, os mesmos sofrimentos, estão se compreendendo entre vossos irmãos do mundo, então, Satanás, resistido, não pode me tragar, e nem você, então, se o homem não pode separar um casal, muito menos o diabo, porque o diabo só entra e destrói uma família se nós dermos brecha, por isso que Josué, no capítulo 24, 15, dizem, eu e a minha casa semirando ao Senhor, por isso que nós, quando lemos o ato dos apóstolos, capítulo 16, no verso 31, respondeu Paulo, crê no Senhor Jesus Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, olha o poder da minha fé, olha o poder da sua fé, para repreender o diabo, então, quando Deus, Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo, olha, não culpe o diabo, por um casamento falido, não culpe a crise financeira por um casamento falido, a culpa é do homem, da senhora e do senhor, do senhor e da senhora, de duas pessoas, que no versículo 6 não entenderam, que casaram por causa do sexo, então, esse casamento não foi Deus que uniu, então, nesse casamento, esse casamento nunca existiu, embora no papel, assinaram e casaram no altar de uma igreja qualquer, evangélico, que o pastor, a Lúcia, Aloprago, casou as pessoas porque fizeram o curso de noite, porque a moça disse que o amava e o cara disse que o amava, que amava ela, mas os mesmos casais que dizem que se amavam, agora, daqui dois anos ou meses, procuram o pastor que querem se separar, aí o pastor, Aloprago, duas vezes, quer que eles continuem casados, porque diz que aquilo é de Deus, que ela não pode ficar separada, divorciada e nem ele, não, já começou errado, casamento não é, contextualizado por aliança de ouro, por papel assinado, é por divina revelação de Deus, é Deus é que dá um casamento à senhora e ao senhor, aguenta a mão aí, eu vou chegar lá, eu estou com todo o tempo aqui nessa cidade onde eu estou, estou com todo o tempo, porque eu sei que tem os advogados de plantão, não tem problema não, nós gostamos, nós gostamos disso, a Bíblia é clara, meus amados irmãos, eu quero deixar para você algo muito lindo, olha, muito lindo, deixa eu chegar aqui, louvado seja Deus, no verso 22 de provérbios 18, diz assim, o que acho uma esposa acha uma coisa boa e recebe favor do senhor, está provado que casamento tem que ser na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, quem acha uma esposa acha o favor de Deus, homens podem achar mulher, mas esposa não, porque a esposa que Deus deu, que é um favor dele, jamais esse casamento se separará, porque foi Deus que uniu, foi uma revelação de Deus para aquele homem e para aquela mulher, da mesma forma, a mulher que acha um marido, a mulher que acha um homem de Deus, revelado por Deus, nenhuma mulher pode separar ela dele, porque é um favor de Deus, então meus amados irmãos, você já vai entendendo comigo, no verso de número 6, repito, qual é o casamento que Deus uniu, porque se nós generalizar e todo mundo que divorciar, lançarmos pedra, o senhor pode ser o próximo, o senhor está vivendo um casamento e a senhora que não tem mais química, o senhor não tem mais química, o senhor não tem, ela não tem prazer, o senhor tem prazer sexual, mas sua mulher não tem, mas ela não teve coragem de dizer para o senhor ainda, que ela não tem química com o senhor, ou o senhor já não tem química com ela há tempo, mas o senhor está, por causa de uma carteira, de uma credencial de pastor, insistindo, querendo destruir aquela pessoa, porque o senhor entendeu errado, então não importa se a mulher está feliz, o que importa é que ela tem que ficar casada com um monstro dentro de casa, porque ela foi feita para muitos homens, para levar privada, limpar chão, cuidar de filhos, aguentar a bucha, ô meu irmão, minha irmã, o tempo está chegando, Jesus está voltando, todo mundo vai se explicar, eu ouço tanta estupidez em púlpitos e altares de igreja, que dá vontade de vomitar os metidos a dono da verdade, os metidos donos da certeza, porque são aprovados por pseudos grandes líderes, que também aprenderam errado, que contextualizaram como quiseram, e eu não vou contextualizar a palavra como eu quero, não, 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 por isso, que eu louvo ao Senhor, porque pelo Espírito Santo, eu posso entender a Bíblia conforme ela é, com a exegética, com a hermenêutica, com a milética, louvado seja Deus, sendo apologético, mas esses nomes pouco te interessam, porque eles não te levaram a nada, Não quero aqui ficar Floriano, pavão A máquina, a igreja que me ouve agora, não Isso aí não está com nada, não Vamos falar no claro Que todos possam entender Então, repito Eu ainda nem estou começando a administração, meu irmão Fica firme aí Só ficar gravado aí no Face Pode pegar depois, fazer CD Levar para a televisão, levar para onde quiser Eu não refuto o que eu ministro Porque eu não ministro Quem ministro é o Espírito Santo através da minha vida Eu tenho muita responsabilidade antes de iniciar um culto como esse Até porque Eu não estou fazendo esse culto para arrecadar dinheiro Porque se fizesse eu estava quebrado Até porque Deus abriu outras portas para mim Para que eu não dependesse de um culto Para ganhar dinheiro e pagar minhas contas E louvo a Deus quem pode depender Mas Deus não me permitiu depender disso Mas prego E se fosse atender todas as agendas que tenho Eu não teria mais tempo para ficar em casa Nem para trabalhar Nem tampouco para jantar De tanta agenda para pregar Então alguém poderia dizer Por isso que não tem agenda Outro alguém poderia dizer É por isso que está cheio de agenda Porque só prega besteira E cada um fala o que quer Então, meus amados irmãos O que Deus humil Não separa o homem O que isto tem levado muitas pessoas A serem divorciadas da igreja O que tem levado pastores a divorciadas Na igreja Tem razões A primeira Muitas das vezes a conveniência O velhinho quer trocar A velha por uma nova A senhora quer trocar o velhinho É que o marido de 80 anos Faça sexo como fazia aos 20 anos Então é uma irresponsabilidade Então arruma um problema qualquer em casa Para chegar no gabinete e dizer Para o pastor que vai divorciar Que o marido não a procura Quando na verdade não é esse o fato Então as mulheres Estão com a tara normal Os homens Que os homens já eram um talado lá de trás Por isso que as mulheres do primeiro testamento Eram obrigadas pelos homens Ele decidia se tinha duas mulheres Três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, cem, mil Como Salomão Para a mulher era feio ter dois homens Mas para o homem não é Que injustiça é essa? Lembra? Você lembra de João 8 a partir do verso 3 adiante? Se Maria Madalena era adulta Cadê o adulto que estava com ela e não pegaram? Ele devia ter levado ele junto Para pedrajeito também Porque levaram ela Ela não adulterou sozinha? Ah, ela estava com uma outra mulher Por que não levou a lésbia lá junto? Não É hipocrisia Jesus sabia Jesus sabia Que o adulto estava ali no meio deles Ou escondido Por aqueles hipócritas E graças a Deus Pela misericórdia Ela não morreu E esse adulto também Tem o poder de continuar Deus é justo Deus é justo Então meus amados irmãos Há muitos homens e mulheres Que casam pelo sexo O dia que falha Começa a desgraça Pode viver mais 10 20 anos juntos A separação vai chegar Ou já estão divorciados Vivendo na mesma casa Porque não tem relação De marido e mulher É de pai e mãe Você já viu uma esposa Chamar o marido de mãe? Ô pai E o pai chamar a esposa de mãe? Que coisa mais cafona Coisa mais estúpida Como é que eu chamo A minha esposa de mãe? E na hora que eu vou para a cama Com a minha mulher? Ô mãe Mas para com isso São tanta babaquice Tanta estupidez Não, minha mãe é uma só Só tem uma que me pariu Não, minha esposa não é minha mãe O seu marido não é seu pai Hello Ele pode algumas vezes Fazer papel de pai E a sua mãe E a sua esposa Fazer papel de mãe Mas não chama ela de mãe Nem de pai Isso é estúpido Não inverta os valores Que eu só começasse Só por esse caminho De pai e mãe Marido que chama a mulher De mãe E a mulher chamaria de pai Meu Deus Eu ia ficar aqui Hora Só mostrando versículos bíblicos De tanta estupidez e ignorância Esse fato Então meus amados irmãos Há casamentos destruídos Por causa da praga do sexo Porque sexo é densa Quando ele é feito Às luz do Senhor À luz da palavra Mas quantos casamentos Estão separados Por sexo Conveniência Então esse divórcio É uma desgraça Tanto o marido Quanto a mulher Que aceitaram Vão pro pau Vão pro pau Tem que se ajustar Porque se um dia Amaram Pelo mesmo sexo Então agora Que continue amando Mesmo sem o sexo Porque criaram Procriaram Viraram o zóio Várias vezes Outros casamentos São desfeitos Porque a mulher casou Lá na América Casa por causa do gringar Casa com brasileira Que tem gringar Que está lá A mulher de 20 Casa com cara de 70 E vice-versa E vice-versa Casa por conveniência financeira Então esse casamento Não está inserido No versículo de número 6 Não foi o casamento Unido por Deus Esse homem Essa mulher Não foram unidos por Deus Foram unidos por homens Então o que é Feito pelos homens Há separação E isso no céu Não é contado como divórcio Porque o casamento Não feito por Deus Nunca foi casamento Portanto o divórcio Nos papéis do homem Para Deus Não é divórcio Nunca houve divórcio Então pessoas que casam Por causa de sexo Por causa de dinheiro Mulheres que querem Refugiar Querem ir embora Fugir dos pais Casa por conveniência E vai sofrer Homens da mesma forma Não aguenta mais a mãe Filho único Não aguenta a mãe Apazinar a cabeça dele Casa por insegurança Nunca teve uma mãe Dentro de casa Encontrou na esposa Uma mãe Casou errado Porque a esposa Nunca será mãe Mas ele casou E ela também casou Porque não tinha um pai Dentro de casa Foi violentada Pequena E ninguém sabe E ela casou Com um homem Que fez o papel de pai Além de confundir O amor de pai Com o amor De um homem O amor eros Ela confundiu E vai dar errado Uma hora dessa Então meus amados irmãos Qual é o casamento Unido por Deus Casamento de Deus Você ora antes Isso Ora Pede a Deus Deus não vai juntar Maria com José Nem Frederico Com Patrícia Mas o que Deus faz Se eu, Pablo Estivesse orando Por uma esposa Ele vai dizer Você vai casar com Maria Com Pedro Com Joaquim Não, ele vai dizer assim Olha Quem você escolheu? Ah, eu quero casar Com a dona Com a dona Juninha Tá bom Então Eu vou te apresentar Quem é a Juninha Aí Deus me dá O DNA da Juninha Ah, Juninha é isso aí Você quer casar com ela? Sim, eu amo ela Então Não esqueça o que Paulo Disse em 1 Coríntios Capítulo 7, verso 28 Paulo disse Eu os queria Pouparmos De muitas tribulações Por isso é melhor Que fique como eu Que não case Paulo é inteligente É melhor que fique como eu Aleluia Versículo 7 De 1 Coríntios 7 Então Quando nós queremos casar A senhora quer casar com o homem O senhor quer casar com uma mulher Lógico Você deve orar Para Deus Aprovar esse relacionamento Porque se essa mulher Que o senhor está apaixonado Esse homem Que o senhor Que a senhora está apaixonada Esse homem Que a senhora está apaixonada Essa mulher Que o senhor Que está querendo levar ao altar E vice-versa Se não há compatibilidade De gêmeos Deus Pela sua preciência Ele sabe o que vai acontecer amanhã E às vezes o namoro Vai terminar Porque esse namoro Não é de Deus Porque ele está prevendo Ele já sabe Que vai haver uma arreputura Uma separação Anos depois Mesmo após ter gerado filhos Aí vira uma confusão na igreja Pastores malhando Arrebentando Sem saber que tudo começou errado lá atrás Porque no começo Todo mundo passa por cima de tudo No começo tudo é maravilha Mas depois do dia a dia Começa a perceber Que não é bem assim Casamento não é mar de flores É adversidades E eu digo que não é encontro de casais Não é aconselhamento de casais Que vai mudar um casamento É compreensão É diálogo É renúncia É respeito Um com o outro Mas o que vai fazer você denunciar O que vai fazer você aguentar a bucha O que vai fazer você passar por cima de muita coisa Se você ama de verdade E as pessoas não estão discernindo a diferença do amor com paixão Paixão é sexo É possessão É ciúme É medo da perda Amor Não suspeita mal É 1 Coríntios 13 Versículo 3 ao 7 Tudo sofre Tudo suporta Não busca seus próprios interesses Hello Então as pessoas não disserem Porque as mensagens estão corrompidas Os cultos vêm se corrompendo As pessoas leiam muito a bim para ministrar no próximo culto E fazer bonito e receber aplauso Quando deviam passar mais tempo de joelho Clamando ao Senhor Para que Deus os revelasse Porque os nossos patriarcas pregadores não tinham Bíblia para pregar Pregavam pela revelação do Espírito Santo Pela revelação do Espírito Santo Paulo disse em Gálatas 1,10 adiante O evangelho para mim pregado não é revelado por homem algum E disse por Jesus Cristo A Bíblia não estava pronta Por mais que houvesse pergaminhos, livros, profetas Para que eles pudessem buscar o contexto O que formou o Novo Testamento? A nova aliança nada é mais do que revelações de Deus aos homens Firmado no Primeiro Testamento Que não tinha, todos tinham acesso Então, meus amados irmãos e irmãs A Bíblia é clara No verso de número 7 a 9 Perguntou-lhe então Por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio E repudiá-lo a Jesus? Ele disse Moisés, por causa da dureza dos vossos corações Vos permitiu repudiar vossas mulheres Mas no princípio não foi assim No princípio não foi assim, pastor? Não O que Deus estava falando? Estava falando de Gênesis capítulo 3, versículo 16 adiante Adão, quando foi procurado por Deus Onde tu estás, Adão? Eu estou aqui atrás da noite Eu vi o sol passando por aí Tive vergonha, estava nu Sai aqui, Adão Quero falar contigo Por que você fez isso? Foi a mulher que tu me deste Já começava o primeiro conflito de um casamento O divórcio começaria ali Então Deus fez com que houvesse reconciliação Adão, você não errou sozinho Vocês erraram junto É, você não errou sozinha Ele também tem culpa E sabe por que não divorciaram? Quando não há a segunda opção É melhor ficar com a primeira Sabe por que muitas mulheres estão deixando o marido? Porque tem outro cara de olho nela Tem outro bonitão mostrando o físico Tem outro sexólogo na fila E o homem também Sabe por que os homens estão trocando as mulheres? Porque tem outra na fila Se estivesse como no tempo de Adão Se estivesse como no tempo de Adão não existisse a segunda opção Ficaria com a primeira Foi Eva nasceu para Adão E Adão para Eva Portanto, por mais que tiveram problema com os filhos Permaneceram até o fim das suas vidas juntos Então meus amados irmãos O tempo passou A ignorância do coração do homem A falta de perdão Porque nós temos que aprender a perdoar Pastor, mas a Bíblia diz Se vai falar aqui Que só pela prostituição No verso 9 No capítulo 19 de Mateus É que se deve separar E chora Pode separar O senhor pode separar Mas não esqueça de Lucas Capítulo 17 Verso 3 ao 6 Se Pedro Estavam lá perguntando Como é que faria com a questão do perdão O senhor disse Se alguém pecar contra a vó sete vezes no mesmo dia E sete vezes no mesmo dia pedir perdão Perdoa Então prostituiu Você pode casar de novo Mas não seria melhor perdoar de novo Não seria melhor perdoar Mostrar o amor de Deus Porque quando a gente ama A gente perdoa Você só não perdoa quando não ama de fato Quando ela paixão Eu sou oriundo disso Amor verdadeiro Vai até o fim Cantares Capítulo 8 Versículo 7 Não está escrito O amor é duro como a sepultura Nem as muitas águas Podem apagá-lo Afogá-lo Destruí-lo Então a gente casa errado E a igreja não está ajudando E a probabilidade é que Milhares de divórcios Aconteçam nesse século à frente Até a volta de Jesus E pastores vão ficar loucos Porque não saberão trazer resposta para isso É o diabo É o diabo não É o senhor que não está pregando verdadeiramente É esses encontros de casais Que não está sendo pregado a mensagem verdadeira É porque estão crucificando Estão fazendo casamentos Que já estão destruídos Antes mesmo de começar Perdurarem 20, 30 anos da igreja E o satanás que é isso Que fique 20, 30 anos casado Para quando separar Casar um grande escândalo Destruir os filhos Destruir a nora O algerro Destruir os netos Porque o neto 30 anos O vovó era casado com o vovô E agora separou Ele é pastolito da igreja Se tivesse resolvido o problema lá atrás Não haveria escândalo lá na frente É isso, meu irmão Se uma árvore For pequenininha Já viu aquelas calçadas Começa a estourar tudo A calçada Por causa da raiz da árvore Se a árvore que está no teu quintal No teu terreno As suas raízes Foram bem cuidadas E você plantou a árvore certa Na terra certa Ela não vai rachar Até o passeio, não Mas se rachar Arranca ela Que tu arrumou o passeio de novo A raiz dessa árvore Vai continuar pressionando E daqui a pouco Está destruindo até a parede Da tua casa Corta logo a árvore Joga essa raiva Então, meus amados irmãos Irmãs, queridas Perdoar é lindo E nós, Mateus 18, 21 e 22 Pedro vai fazer essa pergunta Jesus, quantas vezes Deve perdoar o irmão próximo Que eles ofendeu 70 vezes 7, 490 Mas ele aperta lá em Lucas 17 Porque você imagine Se o marido te trair No mesmo dia Você pega ele Sete vezes com a mulher O senhor pegar a sua mulher Sete vezes No mesmo dia com o outro O senhor tem que perdoar Mas está escrito Mas não quero Não, você tem a legalidade De divorciar E de recomeçar a sua vida Mas o incêndio dessa mensagem No meu livro Estará tudo bem Contextualizado Umas 300 páginas Sobre esse assunto Com vários exemplos Bíblicos Não se condene Se a senhora sabe Que o seu casamento Não foi de Deus O senhor sabe Que não foi de Deus Por isso, minha irmã Não se apresse a se casar Minha irmã Não se apresse a se casar Casamento Ela não é brincadeira Para ter o final da vida Então qual é a sua necessidade De casar? É o sexo? Você não aguenta ficar sem sexo? Mas você está certo Porque no versículo 9 De 1 Coríntios 7 Ele diz Para que não se haja Abrazamento É melhor que se case Mas repito Paulo disse Eu gostaria que todos Fossem como eu Capítulo 7 Verso 7 Paulo orienta E repito No verso 28 Eu queria vos palpar De tribulações Então O casamento Feito por amor Companheirismo Não Eu preciso de você Ao meu lado Você diga Eu também preciso de você Ao meu lado Ao meu amor Isso vai dar certo Porque você se calcular Vem de Deus Você sabe Que no casamento Haverá tribulação Haverá dias Que a sua mulher Vai acordar com TPM O seu marido Vai acordar Quem sabe Sem autoestima Se culpando Porque está fracassando Na vida profissional E a senhora Vai ter que tolerar Vai ter que ser um consolo O ombro amigo Mas se não houver amor Vai ficar brigando Na sala Por que você está emburrado Por que você não conversa Por que você ficou Na casa da minha mãe No dia das mães Sem dar um sorriso Minha família está toda Falando desse dia Uma cobrança Diariamente Casamento que se cobra Não vai pra frente Porque quando duas pessoas Se amam Elas se doam Elas se entregam Uma pra outra É assim Quando você ama Sua esposa Ela não precisa dizer O que ela gosta Você se sente No teu coração Porque Diz o texto Passa a ser uma só carne Pastor Então eu Já estou no segundo marido Estou no terceiro Já cometi erros Meu marido também E etc Já casou de novo Não tem como voltar atrás Não tem como voltar E a igreja vai abominar Essas pessoas Para mandar essas pessoas Para o inferno Que estupidez É melhor o pastor Reavaliar o seu ministério Para saber Que aquelas pessoas Estão sofrendo Por causa da má orientação dele Deus não te fez Deus não te fez Para ser escravo De Jezabel Não Saia logo disso Antes que morra o senhor Antes que morra o senhor Acabe a sua Jezabel Antes que você esborra Deus é maravilhoso Irmãos Deixa eu continuar Eu tenho que terminar Verso 9 Eu vos digo Porém que qualquer Que repudiar a sua mulher Que não seja Por causa da prostituição E casar com outra Comete adultério Ao casar-se E alguém que casar Com a repudiada Também comete adultério Então o casamento Que é de Deus Não pode repudiar E o texto É muito lindo É muito linda a pergunta O próprio fariseu Se arrebenta Porque no verso De número 3 Ele diz assim Olha É listo o homem Repudiar a sua mulher Por qualquer motivo Por qualquer motivo Ele não está falando Esse fariseu estúpido Ele não está É listo o repudiar Ele podia ter feito A pergunta direta É listo Porque estava no primeiro testamento É listo repudiar a mulher Por causa da prostituição Jesus tem de doer sim Mas o diabo Levou a ira O fracasso Porque o diabo Já estava fracassado É listo repudiar a mulher Por qualquer motivo Lógico que não Então Jesus Arrebenta com ele Com todos aqueles Que querem Pegar essa palavra E fazer uma maionese dela Então o Senhor Está dizendo Aqui O casamento Que é de Deus Irmãos Vai até o fim Mas se por um motivo Um dos dois Resolver Virar as costas Para Deus E prostituir Deus abençoa A mulher Que foi atraída O homem que foi atraído Porque Deus quer Que a concepção Da paz Da alegria Esteja no coração Daquele homem Daquela mulher Que foi prejudicada E lindo É que no verso 10 Disseram assim Os discípulos Se essa é a condição Do homem Relativamente A mulher Não convém Então casar-se Aí Jesus responde Nem todos Podem Receber Este conceito Pedro Ou discípulos Ou fariseus Nem todos podem Só aqueles A quem é concedido Aí ele vai no verso 2 Pois há eunucos Que nasceram eunucos Nasceram assim Outros foram feitos eunucos Jeremias 16,2 Ele quis casar Deus Não casará com a mulher Nenhuma dessa terra Outros nasceram eunucos Elias Eliseu Nasceram eunucos Separados por Deus João Batista Nasceu eunucos Outros foram feitos eunucos Por homens Os eunucos dos reis Que eram castrados Que eram impedidos De ter a vida Masculina Másculo Para que esses Não pudessem deitar Com as rainhas E há eunucos Que se fizeram eunucos Por causa do reino Quarto grupo Paulo Paulo para ser parte Do Sinédrio Ele teria que ter sido casado Porque o Sinédrio Não aceitava homem não casado Todos tinham que ser casados A história dos hebreus A história israelita A história dos judeus Quem lê Quem estuda Sabe que eu estou dizendo A verdade Então Por que ele estava separado? Não sei A Bíblia não descreve Não é problema meu Mas ele disse É bom que todos os homens Estejam como eu Estava sozinha Em momento algum cita A mulher de Paulo Mas repito Por ser do Sinédrio Ele não poderia Estar lá sem uma mulher É por isso que muitas igrejas Sabe que ela assim Está mudando Você não tem esposa Você não pode ser pastor Agora está mudando Olha eu sou pastor Eu não tenho uma esposa Ao meu lado Há muito tempo Há muitos anos Quem quiser me condenar Quem me condena E daí? Tanto eu Quanto quem me condena Vai prestar conta a Deus Tenho pena de quem me condena Baseado na filosofia Da religiosidade É o problema De quem me condena Se meu próprio presidente Pede que eu case de novo Mas eu busco a orientação de Deus Na hora de Deus Para que eu não case Porque eu tenho medo De ficar velhinho sozinho Para que eu não case Para ter mulher fazendo Comida em casa Não Quero casar para ser feliz Se eu tiver de casar Quero casar até o fim E eu sou fruto Da minha estupidez Sou fruto Da minha estupidez Porque quando eu subi ao altar Não foi de Deus Foi da carne Sexo Vontade Sexo Vontade Pachante Bonita Mulher Eu quero Olha a pancada Que eu venho levando até hoje Eu pago até hoje O preço Da minha estupidez Aleluia Eu reconheço Porque os humildes Serão exaltados Eu vou culpar Quem eu levei no altar Se ela tem culpa É problema dela com Deus Eu é que não vou ficar aqui Destruindo ela E você não pode Perguntar a mesma coisa E eu me colocando Como a vítima Não Ninguém erra sozinho Amor 3 Verso 3 Poderão andar dois juntos Se não há corpo Tem duas visões Eu não posso andar junto com Deus Se eu não estou de acordo Com a palavra de Deus Primeira para a revelação A segunda Eu não posso ter uma mulher A senhora não pode ter um marido Se você não anda em acordo Se você se casar Combina na cama Mas fora da cama É uma desgraça Esse casamento Então não tem como andar juntos Vocês podem A carne está ligada A mão está dada A aliança está no dedo de vocês Mas vocês há muito tempo Não andam juntos Não comunha a mesma fé Não comunha A mesma comunhão com Deus Ou o Espírito Santo do Senhor Então meus amados irmãos É forte isso que eu estou pregando Muita gente Centenas já me perguntaram isso Seja na América Seja onde eu vou Na Índia Como é que faz? Então eu resolvi escrever esse livro Em nome de Jesus Deus tem me abençoado E vai me abençoar mais Rendido financeiramente Que eu quero Todos esses livros Editados em espanhol Português e inglês É na Expo Cristã Em nome do Senhor Jesus Eu não sei quem me leve antes E esses livros vão rodar o mundo E se não vender Eu dou de graça Eu já fiz isso com todos Que eu lancei Porque eu não faço de novo Nada vai me parar Mas eu quero Só Deus Eu quero é abençoar as pessoas Que estão Vítimas Escravas Da burrice Da ignorância Da religião Das denominações O clero estúpido Que bota estatutos Doutrinários Que não tem nada a ver Com Deus Então meus amados irmãos Irmãs Como foi o seu casamento Eu não sei Eu vou orar por você agora O verso de número 10 De 1 Coríntios 7 Casou-se o homem Casou-se a mulher Não se aparte-se do marido E vice-versa Não se aparte-se É o desejo de Deus Que se você Tirou a virgindade de uma mulher Você tirou um homem De dentro da sua casa Do aconchego da mãe Do pai Filho único A senhora casou É melhor que Procure ajeitar-se Para não se separar Mas se a senhora Percebeu Que casou Não foi por amor Era sexo Primeira noite Você já foi Para dentro Então como é que Eu posso dizer Eu posso ser covarde Dizer para a senhora Que a senhora Vai ter que morrer Do lado desse cara O senhor vai ter que morrer Do lado dessa mulher Como é que eu posso Fazer isso Porque só Deus sabe Como o seu relacionamento Começou No verso 8 Ele diz Fica Se separar Que fique sem marido Que fique sem esposa Fique sem marido Fique sem a esposa Deus não estava Claramente Condenando o novo casamento É para que não houvesse bagunça Estava havendo bagunça Na igreja de Coríntios O adultério A fornicação Estava proliferada Na igreja de Coríntios E Deus estava Através de Paulo Trazendo o equilíbrio Irmãos Tem que ter equilíbrio Verso 12 a 13 A mulher crente Casou com o marido Não crente Ele consente A viver com ela Fique junto O marido crente Casou com a mulher Que não é crente E consente Em viver junto Que fique Você casa Não era crente Nem a senhora Nem ele E de repente A senhora se converte E a senhora vai separar Porque a senhora é crente Agora o marido não é Se ele consente Viver com a senhora E não atrapalha a sua fé Fique com ele E vice-versa E vice-versa Está claro Porque diz que Tanto o homem Quanto a mulher É santificado A mulher Crente Santifica o marido Que não é crente E o marido Crente Santifica a mulher Que não é crente Santifica como Pastor Santifica Quando ela está Na presença Do Senhor É se eu Por exemplo Casasse com uma mulher Não crente Como que eu vou Santificar ela Vou santificar ela Quando a minha vida Está diante do Senhor Eu estou mantendo O meu papel de marido Independente Do estilo de vida Que ela tem Estou honrando O Senhor Estou honrando Os meus filhos Para que os meus filhos Não sejam molditos Diz os versículos Seguinte Eu santifico Quando eu estou Orando por ela Quando eu estou Jejuando Então a mulher Também santifica O marido Crente Quando ela está Orando Ela está Jejuando Por ele Ela está Apresentando ele Ela não adultera Porque ele não é crente Ele não adultera Porque a mulher Não é crente Ela está indo Para o baile Mas ele está em casa Santificando ela Em outras palavras Ele não está dando Oportunidade a ela De pecar por causa dele Ele não está adulterando Ele não vai Vou arrumar outra mulher Já cabia Não quer me converter Não Ele santifica a mulher Mantendo a posição Deus Ou sou muda Minha mulher Ela leva ela Mas separa Eu não vou Eu dizia sempre Para a mãe da minha filha Eu dizia sempre isso Já disse algumas vezes Um dia eu disse para ela Quando ela saiu A quinta vez de casa Eu disse Agora que você sair Você não volta mais Mas todas essas quatro Eu disse Olha Você poderia transar Com o bairro todo E não foi esse o caso Que nos levou a separar Não Não foi isso Mas eu disse Ainda que fosse isso Eu não te abandonaria Porque eu creio na família Eu creio na paciência Eu creio no perdão E muita mulher Por causa Se eu pegar meu marido Nunca mais Não quero ver mais ele Está sofrendo Já perdeu o marido Vai perder o segundo Vai perder o terceiro Vai virar uma desgraça A sua vida Procura amar o seu marido Amar a sua esposa E saber por que Ele está te traindo Ou te traiu Ou ela te traiu Procura saber por que Por isso que casamento Irmão Não é só Orar não Tem que conhecer a família Saber os gostos sexuais O que é que ela gosta Porque as vezes Ela gosta de coisas sexuais Que não tem nada a ver com a Bíblia Você vai pro pau E vice-versa Tem que conversar antes Pede o pastor Pastor Você pode fazer essa conversa Com o meu marido aqui Está com vergonha Mas por causa dessa estupidez Que não fala abertamente Está cheio de casais Com sexo estúpidos Fazendo coisas Que nem o diabo acredita E traindo maldição Para ir em cima da cama Para a família Meus amados irmãos Há coisas que eu não posso dizer aqui Mas enfim A Bíblia diz No verso 15 Mas se a mulher crente Caso o homem não crente E ele resolve agora Se apartar Da mulher Essa aí é o negócio de Jesus Eu não quero mais você Diz a Bíblia Então a irmã Ou irmão O homem Ou a mulher Que está sofrendo isso Não está sujeito A servidão Porque Deus o chamou Para a paz Case-se de novo Deus é maravilhoso Aleluia Oh Espírito Santo Aleluia Romano 7 1 ao 3 Minha bateria já está acabando Diz que a mulher Está sujeita ao marido Pela lei E por quando ele viver Nem em Romanos Nem esse texto de Romano Capítulo 7 1 ao 3 Pode Dar legalidade Doutrinária Para uma igreja Um líder Um sacerdote O que quer Como queira se chamar Apóstolo, bispo Condenar alguém Pelo divórcio Vamos fazer diferença Entre o real E o ideal O real e o ideal Bate-seba E Davi Foi uma coisa feia Mas foi justamente Com ela Que Deus permite Que ele tenha Um filho chamado Salomão E ergue o templo Da glória E Deus foi com ele Deus poderia Ter destruído Davi E Bate-seba E disse Não, você casa Com todos E menos com ela Deus não estava Provando a dutéria De Davi O marido já tinha ido Ela iria casar E dormir com o outro De qualquer forma Porque o marido morreu Assassinado Amando de Davi Botou ele na frente Da batalha Olha Abigail e Nabal Nabal Quer lutar Contra Davi Quer zombar de Davi Foi ingrato Com Davi Quando Davi Seu exército Mais precisava Quando Davi Já havia ajudado Morre Nabal Abigail casa com Davi Olá Moisés E a etíope No capítulo 12 Versão de Números Foi o motivo Da lepra de Miriam Do problema de Arão Que brigaram com ele Porque ele casou Com a mulher etíope Ela era negra E Moisés A tinha como esposa Zipro Mas não vivia bem Com ela Está explícito No texto Quando ele vai Circuncidar o menino E a Bíblia é clara A Bíblia É clara E nos ajuda Meus amados irmãos E deixa eu voltar aqui Deixa eu ajudar você Oh Espírito Santo De Deus Olha Deixa eu te ajudar aqui Vai ser bênção Para a sua vida Este texto Que eu vou ler Aqui para você Melhor é morar Numa terra deserta Do que com a mulher Richosa e iracunda Capítulo 21 Do verso 19 De provérbios Moisés sofreu isso Então aquele casamento Era de Deus irmãos Foi Deus Que uniu Moisés E Zipro Não E tanto é Que Deus Não estava Condendando Moisés Que quando Miriam E Arão Foi tocar nele Porque ele casou Estava casando Com outra mulher Deus botou lepra nele Só que o Moisés Falei Eu faço a face Hello Zipro não casou Forçado com Davi Ao com Moisés Nem Moisés Estrupou ela Não A história Começa bonito Começa bonito A história Quando ele sai do Egito Com medo de farol Por ter matado um egípcio A história Começa bonito Mas ele casou Quem sabe Uma solidão Uma carência Um vazio Estava no meio De um povo Que ele não conhecia Ele casou Mas aquela mulher Era uma mulher Richosa Eles não se davam bem Já tinha dois filhos Até que ele encontra Etíope E ele vê Que aquela Era a mulher Da vida dele E alguém vai dar palpite No segundo casamento De Moisés E segundo os historiadores Dos hebreus Moisés teve que abandonar Etíope E foi pro terceiro casamento Alguns escribas Eroditos de Israel Ainda hoje Professoros do hebraísmo Do hebraico Do primeiro testamento Dizem isso E eu não vou levar Isso como doutrina Pra você Mas o certo É que o segundo casamento Ele estava mal Porque agora Nem a família aceita Os judeus Estavam contra Aquela relação Mas eu te pergunto Qual era o casamento De Deus Pra Moisés A Zipra Ou Etíope Qual era? Quem tem poder Pra atacar A Moisés? Quem tem poder Pra atacar A Abigail? Ela ficou viúva Pastor Mas ela já não tinha marido Mesmo estando junto dela Meus amados irmãos Eu quero orar Por sua vida Espero poder Ter contribuído Que essa mensagem Se eu partir Dessa terra Ela fique ali E alguém copie ela Que ela seja o bálsamo Não estou aqui Proliferando Descasamento Divórcio Não Estou aqui Abençoando Vidas Que cada caso É um caso Senhor meu Deus E meu Pai Eu te agradeço Por este culto Agradeço Por esta palavra Que o Senhor Me dê graça Pra que eu nunca Pregue de mim mesmo Pra que eu nunca Seja estúpido Porque a estupidez Pode me levar Ao inferno Que eu tenha sido Um canal de bênção Que eu seja Por quanto perdurar Essa mensagem E o mundo ainda puder Usar as redes sociais Pra levar mensagem Como essa A vidas que estão Sofrendo há anos Que as mulheres Que estão pensando Em você Arrepente-se Como foi o primeiro dia Com o seu marido Homens que querem Trocar a sua esposa Pense como foi o primeiro dia Com as suas mulheres Com a sua mulher Pessoas que recasaram De novo Pensem Se ao invés De ter perdoado A primeira esposa O primeiro marido Não era melhor Do que casaram de novo Porque viram Que só trocaram de problema Já estão com um problema No segundo No terceiro No quarto casamento Se não há amor Meu Deus Se não há amor Já diz Primeiro Coríntios 13 verso 1 e 2 Se não há amor Dar meu dinheiro Pros pobres Me queimar Detrimento de alguém De nada valerá Porque o amor É duro como a sepultura Nem as muitas águas O pode afogá-lo Então meu Deus Abençoe este Brasil Abençoe a igreja No mundo Que os legalistas Possam ter equilíbrio Poder e graça Não é libertinagem E extrapolar No poder Que traz arrogância Verdade absoluta Quando não sabe Separar O que é real Do ideal Que nós Vamos discernir O ideal Do real E abençoar Vidas que sofrem Por desconhecimento Da verdade São reféns De literaturas Estúpidas Tendenciosas Tendencialistas Fascistas Dentro da igreja Destruindo os sonhos Destruindo os jovens Que estão casando Sem direção Do Senhor Porque quem acha A esposa Acha o favor Do Senhor Esse é o casamento Que o Senhor uniu E o homem nos separa Esse é o casamento divino No nome do Senhor Jesus Que nenhuma mulher Deixe o seu marido Por causa de contenda Como foi o caso De Adão e Eva Culpando ela Pelo pecado dele Foi a mulher Que tu me deste Em nome do Senhor Jesus Que nenhum homem Deixe a sua mulher Por contenda Tente-se a reajustar Pai Lutar pelo casamento Agora se não há amor Se os dois Estão certos Que nunca houve amor Pai Que o Senhor Revele ao coração Dele e dela O próximo passo Porque com o Espírito Santo Ele dará discernimento Qual é o casamento Que foi do Senhor E qual é o casamento Que nunca foi do Senhor Embora geraram Filhos lindos e bonitos Geraram patrimônios Incalculáveis Pai Eu coloco a minha vida Sobre o juízo Do Senhor Se eu preguei Erroneamente Se eu preguei Na carne Oh Pai Já fiz tantas vezes Oração deste tipo Não me permita Pregar de novo Não me permita Pregar por life Cumprir as agendas Que já estão Essa zena igreja Esse monte de igreja Marcada na minha agenda Não permita Que eu pregue Nessas igrejas Que eu faça mais life Não permita De demônios Pregando erro Pai Já tem muitos Me tira dessa terra Fala comigo Me perdoa Mas me salva Mas não me deixa Pregar mais Pai Que eu só continue Que eu só Ultrapasse a minha noite Desta segunda-feira Se eu fui usado Pelo Senhor Porque esse assunto É muito grave É muito sério Pai E eu não tenho Pacto com o diabo E eu não quero o diabo Na minha vida Eu quero o Senhor Na minha vida Pai Eu errei No meu casamento Eu errei Nas minhas escolhas E abençoo Aquela que subiu Comigo no altar Aonde quer que ela esteja E abençoo Aqueles que estão Vivendo Meu Pai Estavam vivendo Angústias Mas vão sair Em paz Dessa mensagem Para reconstruir As suas vidas Sentimentais Para recomeçarem Na presença Do Senhor Em nome do Senhor Jesus Pai Que a bondade Do Senhor Nos alcance Hoje Para todo o sempre Em nome do Senhor Mesmo Nosso Deus O Senhor Em nome do Deus Filho Jesus Cristo Em nome do Deus Espírito O Espírito Santo Hoje Para todo o sempre Quem crê Diga amém Deus te abençoe Deus seja contigo A paz Deus te abençoe Deus te abençoe